Diotisha no Cinema Entretenimento e autoconhecimento com o Tiago. Namastê! Namastê, pessoal! Chegamos ao nosso segundo Diotisha no Cinema. Hoje a gente assistiu A Caminho da Fé, a história do, pelo menos romanciada de Bishop Carlton Persson. Tá no Netflix, como vocês podem ver. Filmaço, assim. Há bastante tempo já eu assisto os filmes desses de biografia, etc. Não só, por exemplo, Os Incríveis, que foi o filme anterior. Sempre com a cabeça, assim, estudando o Diotisha que você vê na tua vida, na tua frente, sem nenhum mapa. E enxergando ali a verdadeira essência do que são padrões kármicos, do que são histórias que você vai desenrolando. Aí, esse caso foi, assim, bastante interessante porque, pelo menos, eu consegui arranjar a data de nascimento. A hora aí é uma grande questão. A dúvida é qual é o ascendente dele. Se você estuda de outro, se você quer compartilhar a tua opinião, você me avisa. Mas, basicamente, a data de nascimento dele, que estava lá na internet, é 19 de maio de 1953, em San Diego. Ok? Então, esse horário vai dar duas potenciais nakshatras, que, teoricamente, vai ser ou a Sleysha, a nakshatra dele, ou vai ser Magá. E isso faz com que toda a história do filme aconteça. Esse aspecto é muito importante para a gente conseguir ver a mudança das eras, das pessoas acontecendo. e como cada coisa no filme vai acontecendo. É claro que, no meio do filme, eu pensava, pô, o Vênus dele deve ser exaltado e tal. Aí, fiquei pensando lá, mas qual que deve ser o ascendente dele? Eu passei bem perto. Mas, eu convido você a pirar um pouco também. Ficar se divertindo com a ideia de enxergar o de outros na tua frente. A história desse filme trata muito sobre um processo de libertação desse pastor de uma fé que ele acreditava e que depois ele não acreditava e que durante muito tempo ele não teve como seguir aquilo que ele não acreditava. É uma história, pelo menos, foi uma história muito bonita. Até um ponto de se reencontrar num lugar bastante transformador desse processo de fé. Eu não quero aqui entrar em todos os detalhes do filme, mas basicamente ele era um pastor de uma igreja evangélica nos Estados Unidos Higher Dimensions é o nome lá que teve um grande mérito de fazer com que pessoas de raças, etnias, whites and blacks no contexto dos Estados Unidos ou afrodescendentes ou afrodescendentes como politicamente mais aceitável hoje, passassem na igreja junto e orar junto etc e tal. Isso durante um tempo considerável ele ficou nessa dacha, nessa grandiosa dacha do Vênus que no mapa dele é exaltado independente de qual horário que você vai decidir, só vai mudar potencialmente a lua todos os outros no mesmo dia são a mesma coisa e o ascendente que é sempre essa diversão quando a gente não tem a hora de nascimento de uma pessoa a primeira coisa que a gente faz antes de achar o ascendente por exemplo quando uma pessoa vem fazer uma sessão e não sabe a hora de atendimento é descobrir qual é a nakshatra da pessoa e isso faz com que todo o processo kármico aconteça a partir dessa noção de outros e das eras que é muito interessante por isso que o meu primeiro curso de outros vai ser sobre o relógio do karma vai ser sobre esse conceito fantástico do de outros que é das eras mas voltando ao filme ali o que acontece é que ele muda de era ele muda de era e quando ele muda de era quando ele sai da era do Vênus e muda para a era do sol isso já tem um impacto bem grande na vida dele e quando ele chega na era da lua tudo está de cabeça para baixo etc e tal até que depois ele passa pela era do Marte hoje em dia ele já está na era do Raho desde mais ou menos provavelmente 2014, 2015 por ali ele ainda está na era do Raho na descrição do filme vai ter a biografia dele em inglês em português não sei se o Wikipedia tem em espanhol tem e vocês podem dar uma olhada sobre várias épocas que estão ali e se você já tem algum conhecimento de outros eu te desafio eu sei que tem várias pessoas que assistem um canal que tem um olhar mais estudado de outros eu te desafio a fazer uma afirmativa consistente o ascendente dele é tal e você não precisa dizer exatamente qual é a hora que você colocou ali a gente não vai entrar na vancha a gente não vai entrar em coisas um pouco mais aprofundadas a gente só vai discutir aqui um pouco qual é o ascendente do Bishop Carlton Person que é um cara que depois no final do filme não vou contar o final do filme pra não estragar totalmente mas tem super a ver com o orarro dele e tal te dou uma dica pra mim o orarro dele tá na casa nove isso é uma dica assim pra você descobrir qual eu acho que é o ascendente dele que eu acho que é super coerente com o filme como um todo então a gente talvez semanalmente continue mandando esses vídeos do Jotis no cinema estamos aqui hoje no nosso cantinho namastê vocês vão ver outras telas aparecendo lá atrás de vez em quando a gente vai no cinema de vez em quando a gente pega o Netflix e se você quiser indicar também um vídeo que você gostaria de um review pode ser que a gente consiga atender ok então desafio vocês aí a falar pra vocês qual é o ascendente que faz sentido os dachas dele e se você tem interesse lembro disso se você tem interesse de fazer o nosso curso o relógio do karma o primeiro curso de de outros com o Thiago namastê formato full line que é um formato que você faz da sua casa que tem o curso do Ashwinei que é assim que é mais focado na minha parte de acompanhamento terapêutico esse relógio do karma é um espetáculo e assim que a gente tiver o número mínimo de uns 15, 20 participantes pra começar esse curso a gente começa ele ele vai durar uns 6, 7 meses 28 encontros um pra cada nagejata então grato aí por assistir esse vídeo espero seus comentários e até provavelmente semana que vem namastê até mais pessoal calma com karma aprenda de ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada namastê e aí